Olá galera, tudo beleza? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como está tudo legal, estamos levando aí mais uma informação para todos da Loto Fácil. Hoje vou divulgar o resultado da Loto Fácil 2144 do dia 28 de janeiro de 2021. Lembrando que esta loteirista acumulada do concurso 2143. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 e 25. Dezenas não sorteadas 03, 04, 07, 10, 16, 18, 21, 22, 23 e 24. Repetidas do último concurso 01, 02, 06, 09, 11, 14, 17, 19, 20 e 25. Esse concurso, que estava acumulado com um valor acima de R$ 3 milhões, teve apenas um ganhador da cidade de Mirassol, São Paulo. Para o ganhador, o prêmio é de R$ 3.071.714,37. Então, essa foi a divulgação do concurso da Loto Fácil número 2144 do dia 28 de janeiro de 2021. Um abraço a todos e até a próxima!